De novo? Tá doido, velho? Tô amarrando o tênis! Tô amarrando o tênis! Não, mas fica panguando com o celular aí! Ah, que baita de cara de trouxa desse! E aí, mano? Você tá me tirando, velho? Tô amarrando o tênis! Vai amarrar o tênis em outro lugar, tio! Você tá me tirando, mano? Calma, coração! Eu tô... Eu tô amarrando o tênis! Calma, menina, tá? Vai ficar bravo? Oxe! Tô amarrando o tênis, mano! Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal!